A gente tem que entender que um crime, por exemplo, como o crime de corrupção, não é que nem um homicídio em que você tem um autor e uma vítima e alguém que vai para a polícia contar o crime. No caso da corrupção, a vítima não sabe que é vítima, ela não sabe que sofreu aquele crime. Então você precisa quebrar o pacto de silêncio que existe entre as pessoas. Uma das maneiras mais eficazes no mundo inteiro de se fazer isso é por meio de acordos de palavração premiada. Hoje a gente vive no Brasil um momento de crise, é inegável. É uma crise econômica, é uma crise política e é também uma crise ética. E nesse mesmo cenário surge a Lava Jato como um elemento que disturba o status quo. Mas a verdade é que a Lava Jato é uma investigação de corrupção, não é uma investigação política, é uma investigação de crimes que foram praticados. Ela não está ali para beneficiar um partido ou outro partido, uma posição ou outra posição. Agora, o que acontece? Ela surge nesse contexto e ela é utilizada, manipulada, digamos assim, não a operação em si, mas as informações que saem da operação são realmente manipuladas por um lado e pelo outro do espectro político ideológico. Muita gente acha que a Lava Jato é um breaking point por si só, é um turning point por si só, ou seja, que depois da Lava Jato tudo vai ser diferente. E é interessante que nós que trabalhamos com a investigação, a gente tem outra visão do caso.